Bom dia, o céu não se não faz, bom dia, eu vou na natação porque eu preciso ir, a mel que está na sua mochila, sim senhor, só para eu saber que você não esqueceu não né, só para eu saber, cadê a minha mochilinha, está aqui comigo, estou levando Obrigada, eu achei, eu esqueci, não, vai acontecer na mochilinha, está aqui na mochila, na mochila não, mochilinha, mas olha, você está gravando tudo corpo, olá, olha, sabe galerinha, é que eu estou indo para a natação, E eu fui na Disney, porque ela tem um Mickey, e tinha um desfile do Mickey, sei lá, bandinha, o céu nasceu nessa vendinha, agora eu fui na Disney, Aí eu fui na Disney, tinha um desfile, e os brinquedos, o primeiro foi o do Buzz, like, cheers, foi muito irado cara, foi muito iradex, A gente foi destruindo os mochilinha, porque tinha ponto para matar eles, mas eu falei para a galerinha que tem ponto para matar os bichos, sabe o brinquedo lá do Buzz? Do Buzz? Eu lembro, eu falei para eles, e a gente dá um tiro, os bichos morrem, é mesmo, Opa, vamos, 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 vamos lá, a nossa natação, nós na rotatória, né? Isso mesmo, quantas rotatórias tem que passar? Você lembra? Duas! Três, não é três? Sim. Mas você entra em cada país, mãe. Oi? Entra em cada país. Como assim, em cada país? Por exemplo, você faz um país, Luana. Mãe. E esse sinal, vai te passar ou não? Tem que parar. Não, grata. É três. Acho que o seu telefone também é sujo. E a fé? Não, é o vidro do carro. O vidro do carro também é sujo, né? Aham, então não deu pra filmar direito. Sim. Outro dia, o Ricardo vinha aqui e limpar já. A gente tem que passar lá no rolo do tosco pra lavar. Você não acha uma boa ideia? Depois a gente vai lá, depois da natação. Vamos rovar o carro? Aham. Vocês vão ver o caminho da natação aí outro dia. Vocês vão vendo eu. Entendeu? É. Nós vamos que troca de câmera. É só virar aí um cantinho, não dá pra virar? Não é. Não é. Não é. Não é. Obrigado.